Mãe, por trás desta máscara tem uma alegria contagiante, fruto do seu exemplar carinho. Mãe, por trás desta máscara tem um filho com muito amor, foi você. Obrigada por você ter cuidado de um por todos esses anos. Agora sou eu que vou cuidar de você. Mãe, por trás desta máscara tenho um agradecimento por você me ajudar nas novas rotinas escolares. Mãe, a gente não se vê há dois meses, mas obrigado por você continuar pertinho de mim. Por trás desta máscara tem uma filha cheia de gratidão, por nos ensinar a trilhar o caminho do bem e do amor. Mãe, muito obrigada por todas as coisas que você me ensina em todos os momentos. Por trás desta máscara tem um filho que está com saudade, mas que segue cuidando de você mesmo estando longe. Mãe, aquele abraço apertado que é sua especialidade, esse ano será diferente, será virtual, mas meu amor continua igualzinho. Te amo. Por trás desta máscara tem uma filha com a missão de cuidar das pessoas. Mãe, por trás destas máscaras tem nós filhos que te amamos muito. Um beijo. Mãe, feliz dia das mães. Mãe, feliz dia das mães. Mãe, feliz dia das mães.